Música Oi pessoal, estamos online, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal do colecionador Então, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre Divertidamente, o filme da Disney O filme é muito legal, muito legal, muito legal, o filme da Pixar Antes do filme, todo filme da Pixar tinha aquele desenho animado legal de 10 minutinhos E esse é muito fofo, é sobre o amor Assistam sobre o amor entre dois vulcões Parece estranho, mas é legal E sabe, esse filme Divertidamente é uma aula, uma lição para os adultos É uma aula de psicologia para os adultos E para as crianças, pura diversão Sabe, trata de como nós somos guiados pelos nossos sentimentos Pela alegria, tristeza, raiva E até mesmo pelo medo e pelos nojinhos Então, é um filme muito legal, mostra assim, criaturas que vivem dentro da cabeça de uma menina E como eles governam a vida dela Como todos esses sentimentos Alegria, raiva, medo Governam a vida dela Por um lado, é muito legal, sabe? Tem coisas ali que com certeza são tiradas dos livros de psicologia, gente Mas, por outras coisas, é também uma lição De que na vida a gente precisa Precisa tentar controlar esses nossos sentimentos No filme todo, a menina é controlada por essas criaturas que simbolizam sentimentos Mas na vida real, acredito que se a gente quer sucesso A gente precisa aprender a controlar os sentimentos A gente precisa ter um certo controle dos sentimentos mesmo Um preparo psicológico E isso a gente vai aprendendo conforme a gente vai amadurecendo Se bem que ali no filme se trata da vida de uma criança Mas uma das partes mais engraçadas é quando mostra os bichinhos Que são os sentimentos que vivem dentro da mente de outras pessoas Dos pais dela, amigos, conhecidos Então, divertidamente Ah, eu recomendo, é claro É ótimo É Disney É Pixar E é uma lição pra toda a família Só precisa chegar e Acho que desenvolver com os amigos melhor esses conceitos aí Conversar sobre o filme Sabe, é aquele filme ali que vai dar pelo menos uma horinha de conversa entre os amigos, sabe? A gente não pode deixar passar Esse filme que é uma aula de psicologia tanto pra crianças quanto pra adultos E muito divertido Então vão assistir divertidamente, pessoal Vocês vão gostar Espero que esse filme Traga ensinamentos e lições boas aí pra todos De como conseguir lidar melhor com os seus sentimentos E não se deixar ser controlado por eles Na verdade, a gente que tem que controlar a nossa vida É isso daí Até o próximo vídeo Fui